E vamos falar um pouquinho de Frank. Como é que vocês se conheceram, Maurício? A gente já conhece o Frank há quase uns 12 anos já, né? O Frank começou a trabalhar com a Isabelle na época. Nós fomos um dos primeiros artistas na gravadora Abril, que iniciou a gravadora ali. E a partir dali criou-se uma grande amizade, né? Amizade de frequentar a casa, da família e tudo mais. E a Isa trabalhou... Ele quer o meu colo, não o teu, Maurício. Ou ele quer o meu microfone. Ai, que chato. Não, agora já... Eu vou congelar para casar com você. Dá uma piscadinha, dá? Que delícia, gente. Olha, o beijo do Marcos é especial, hein? Então, e aí, na verdade, essa amizade, então, já tem quase 12 anos, né? A Isabelle trabalhou muitos anos com o Frank também, então... Temos uma amizade muito grande, muito legal. Já já vou falar com vocês, né? Não vai escapar, não. Tá muito bonito. Eu quero ver esse DVD. Isabelle, você já mandou DVD para a Fá, meu? Tô me sentindo muito... Essa tia aqui tá se sentindo muito rejeitada. Eu mandei para algum endereço errado. Manda, manda. Não, o engraçado é isso. Isabelle, você não mandou o DVD para a Fá, cai sobre você. É, pois é. Mas você tá com shows no Tom Jazz? Se der, eu vou lá. Olha, faço questão. E até falar novamente do DVD, tá muito bonito. Olha, tem vários momentos especiais. Tem o momento que o piano fica no meio do público, desce um lustre maravilhoso. Tem um momento, por exemplo, que o palco se transforma numa igreja. Aí eu canto uma música que eu fiz em homenagem ao meu irmão. Participa um coral maravilhoso, que é o Oral Resgate. Tem a participação do Ed Mota. Tem as músicas dançantes. Uma super produção, olha, vale a pena. Aí nós estamos fazendo esse esquenta aí, que é essa temporada no Tom Jazz. Tá um grande sucesso. Que legal. Ingressos esgotados. E, na verdade, depois nós vamos fazer, então, o lançamento do DVD oficial mesmo em São Paulo, numa casa grande, para fazer o mesmo show do DVD, né? Porque agora nós estamos fazendo um show mais intimista. Mas é gostoso também estar do lado do público ali. Tá muito legal. Tá muito divertido. Também teve um outro momento que foi bem diferente. Uma viagem que nós fizemos para o Japão. Nós fizemos uma turnê no Japão. O Frank foi fazer shows no Japão. E nós fomos em 14 nordestinos e só eu falando inglês por todos eles. Então, a gente parava na fila dos restaurantes. A gente parava na fila dos restaurantes. E aí, o que você quer comer? Aqui não tem bode, não, né? Não, aqui não tem bode. Mas foi uma viagem inesquecível. Até outro dia eu estava mostrando para o Frank algumas imagens que eu tinha, que ele nunca tinha visto. E eu acho que o legal da vida é isso. O fato de hoje eu não estar trabalhando com ele, de eu ter seguido por um outro caminho. Nós continuamos a amizade. Ele sempre esteve nos melhores momentos da minha vida, presentes nos melhores e também nos mais difíceis. Então, eu acho que um dos motivos também de nós estarmos aqui como convidados dele seja esse, né? Porque amigo é aquele que está num momento difícil e naquele nem tão bom. Você tem saudade da assessoria ou como apresentadora está bom demais? Não que eu não tenha saudade, mas eu penso que é uma outra fase da minha vida, né? Foi bom enquanto durou, foi uma escolha minha, foi uma opção minha. Eu aprendi muito durante esse tempo que eu tive minha empresa aberta, mas hoje eu optei por seguir por um outro rumo. Então, é aquilo que eu disse. Acho que na vida a gente tem fases. E a fase como assessoria e marketing artístico se encerrou. Mas isso não quer dizer que eu não faça em casa, né? Não faça um trabalho paralelo com o marido, né? E que não faça, que eu já vi a dura, eu, hein? Então, um beijo para o papai Gilberto. Meus parabéns, porque como apresentadora, essa menina é linda e fala muito bem. Eu fico assim de queixo caído e me convida para ir no teu programa de novo. Tá bom, tá bom, Fá. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns para você também, nós somos fãsios. Estou muito feliz de poder conversar com essa família. E agora nós vamos lá ver o que o Frank está aprontando. Vamos?